Cocô. Eles dançaram aí, contou? Aham. Você sabe o que é essa aqui? Boizão! Boizão! Aí, ó, eu tirei uma 7, viu? E o 7 tira quanto? 7 é meio ruim, cara. Vai, 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 cadê? Cadê a nota do 7? A nota do 7, a nota do 7. Boizão! Ah, o juiz tá bêbado. Foi mal, juiz. I'm sorry. Bora, vamos pegar aqui. A gente tem que sair daqui.